Devo olhar o trigo, recolher cada bagulho do trigo, Forjar no trigo o milagre do pão, e se falta de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, Roubar a cana, doçura de mel, se lambuza de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, Se o da terra, polícia, estação, e fecundar o chão. Devo olhar o trigo, recolher cada bagulho do trigo, Forjar no trigo o milagre do pão, e se falta de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, Roubar a cana, doçura de mel. Se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, Se o da terra, polícia, estação, e fecundar o chão. Amém. Amém. Amém.